Voltamos, mais uma sessão de surra pro Dong Ai ai, fala, fala Eles soltam um grito de guerra Vamos lá né Eita, como você consegue viver aqui moço? E como eles trouxeram lava pra esse prédio? Eu sou o Bruno, da 24 Eu sempre treinei no extremo porque eu acredito no nosso potencial É assim que eu fiquei forte Você consegue suportar meu poder? Eita, como você está ali em cima de mim? Eu não vejo medo em você Onde? Onde você não está aí no meio da gente? Você parece determinado, perfeito para a batalha Certo, Dong Como você sabe o meu nome? Esse cara, esse cara é tão... Ele treinou tanto que ele sabe o nome das pessoas sem conhecer É o Bruno, é o mesmo do... Olha O mesmo cara Olha o Pokémon que a gente não viu aí, ó A evolução do Ty-Tagrog Ele é a evolução secreta do Tyrog Ó, agora que eu estava parando pra pensar No... Eita 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 É no... Fala o porque dos outros memes da Elite 4 ter saído E tem entrado esses novos? Não Não Ai, ai, campeão Ai, ai, ai Muito previsível Ai, 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 campeão Ai, ai, ai Ai, doeu Ai, ai, ai ains Tiram Ai, 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 ai Dois terços da vida agora O que que ele é tão forte assim que o ataque dele Ele tá no level 42 e no level 35 O legal é que o nome do Hitmon Top em japonês é Capoeira Eles se basearam no lutador de capoeira Seria bom se alguém tivesse igual a 5 Opa Olhe aquele Swagger Swagger Ele tem muito Swagger Só falta um bonezinho nele, óculos escuros, umas correntes de ouro Aí ele vai ter muito Swagger Opa Tirou muito hein Vou aproveitar esse torno pra reviver Eu acho que eu vou até dormir depois desse Dorme não, Dioguinho Tá super legal essa batalha Acho que tá super na vantagem aqui Ai 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 Ele errou Aeee Esse golpe quando você erra você toma uma Vai fazer ele errar mais ainda agora É a tática do Eevee vai Vai tática do Eevee Ai droga ele acertou Ai ai Faz muita lógica ele acertar depois de levar o Sand Attack e ter errado antes Ele mirou bem dessa vez Ele mirou bem dessa vez O engraçado é que Hitmon Lee não tem boca Como ele come? Será que tá no meio das pernas dele a boca dele? Mas ai ele seria o Hitmon Lee fêmea Não seria macho Ele não come Tchau Ele se alimenta do espirito de luta Ele se alimenta do espirito do universo Do poder do universo Ai Onyx 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 é de boa Bom É de boinha É de boinha os onyxinhos É de boinha Carinha Vai Protossor Ah Nossa ontem eu soltei um Onyx no banheiro Saiu até da água da privada Ele até saiu um pouquinho assim da água Que nojo Submarino Sabe a música dos Beatles do Submarino Amarelo? O meu foi Submarino Marrom Eu não acredito que eu saio da minha casa pra meter aqui pra gravar e ouvir isso Lógico menino Lógico menino O Josival também Ele sai lá da... Ele veio lá do... Do... De Salvador Da Zona Morte Zona Morte Zona Morte Ele veio lá de Salvador Lá do Norte E ele tem soco de gelo Nordeste E ele veio até São Paulo Por favor mata Não vai matar Não 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 Ai 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 Acho que eu vou botar o Ampere Será que eu boto... Ai 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 Ampere Porque se eu botar a Joana talvez ele tenha Fire Punch Eita, to com 2 de PP Será que eu não tenho... Earthquake Eita Ele dá um socão na terra assim Deve ser legal ver um Hitmonchan usando Earthquake Ele deve dar um socão na terra E faz um terremoto E agora Ai Paralisa por favor Paralisa Aeee Campeão Por que a gente chamou o Tio usando uma sainha Porque ele é escocês É Escoceses usam saia sem problema Os cubes Eu ia falar por que eu fui mais rápido mas é porque ele ta paralisado Por favor não Ai Eita o Ampere ta sendo bem mais útil do que eu esperava Derrotou o Fortress Derrotou o Hitmonchan Mas será que ele derrota O Machamp Machamps Eu vou reviver o Edward Ele deve ter Ai 46 Ai 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 Eu acho que ele tem golpe de pedra viu Sim Ele deve ter Stony Edge O Delicia Oh delicinha hein De Lyca Ai caramba Da uma R por favor E paralisa pelo menos Pelo menos paralisa Aeeeee Campeão É o ultimo dele É Eu vou enrolar então Lembre-se da sua quantidade limitada De revives E esse dedinho aí O dedinho de conselheiro Conselho amigo Ele tem resistência, vai Resistência Out Tem resistência Ah, vai Você não tem muita escolha É Pelo menos enfraqueceu o bachamp já Ou não Ou não, né Ai, ai, ai Ai, doeu Culpa do Dioguinho Ah, sim Esse bachamp aí, por que ele tá imitando como que é o meu corpo Meu corpo é igualzinho O dele Seu corpo também é de fêmea Eu tenho quatro braços também Eu vou ousar Nós estamos firmes Dança das pétalas Dance comigo, bachamp, dance comigo Ai, meu Ouch, ouch, ouch Ouch Ele sobrevive Eu cumpro Talvez se ele tivesse vida churra Ai, droga Ai, eu não tenho medo Você consegue Agora você consegue com o Floy Se você não conseguir é doer de com o Floy Agora ele consegue curar Por favor, não use o Crestor Ah, não vai curar Ele é o Floy Não fala isso, menino Já conhecemos sua boca maldita Incrivelmente a gente tá vencendo no Elite 4 Incrível isso É, e bem incrível Não é porque você tem 3 bilhões de itens É, fazer o que, né? Elite 4 Tá, não importa o que você fala Deixa eu recuperar os bichos, né? Porque tá meio comidinho Eu acho que você tem que usar a Joana agora, hein? Sim, eu também acho Tenho a pouca impressão disso 11 Eita Oh-oh 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 tá no computador lá Oh-oh Eu esqueci o nome que a gente deu pro Oh-oh Porque eu ainda não editei o episódio Ai, eu não lembro do nome que a gente deu pra ele Ai, ai Vamos lá, né? É a vida, né? Fazer o que? Morrendo, revivendo Essa é a vida Saco peludo, tá bom? Tipo, não fiz nada dessa luta Mas ele vai carregar Mais pra frente Sim Tomara, né? Deus te ouça, Daniel Não sei se no nível 37 Mas... É Ele provavelmente morre em um gol Pirionpionk nesse aqui que não vai fazer nada Nesse próximo Mas ele tem um golpe bom Matar o Pokémon dela Pokémon Vamos colocar a Jura na frente E... Lembre-se do Choice Scarf Lembre-se Deixa eu salvar, né? Ela começa com o Angel? Acho que não Qual que é o primeiro? Ah, não lembro Então, cuidado com o cachorro Demônio O cachorro que já matou a gente uma vez Eita Ele não tem Pokémon de água pra matar Fala Eu sou a Kari Você é tão que... Que interessante Eu amo Pokémon noturnos Eu sou... Vamos lá Eita, nós Eita, Kari Ela parece uma hippie Ah, ela começa com o... Ah, a memória não tava tão rosto Eu pensei que o Umbreon era o principal dela Ha-i-i-i-i-ah Eu acho que é o principal Mas ela começa... Não, mas tá muito baixo É, não é o principal Porque tá no nível muito baixo Eu só acho que a Joana Podia ter aprendido o Megahorn já, né? Mas... Fazer o que, né? Toma na cara E vai ficar vermelho Ela vai recuperar a vida Ah, não Ah, não Começou Ombreon não tem ataques muito fortes É, mas ela não tem muita defesa Como a gente pode ver, né? Ela também tem muita defesa Oh, beleza Aê, eu sou mais rap... Droga Que adianta ser mais rápido, hein? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Acorda, seu cracudo Ah, não Ah, não Ah, dá um sonho Ah, não Ah, não Dioguinho tava dormindo Como que acertei? Não vou reclamar, né? Mas subi E ainda tirou mais agora Sim Como você sabia? Você tava dormindo Não, eu tava Mas tava com vontade Eu tô com vontade Mano, por que que eles usam essas técnicas baratas? Porque tá funcionando Ah, por que? Fala, Daniel Fala, Daniel Tá funcionando Falou o técnico de frente de ataque Pra fazer os carinha errar Até acabar o PP Eles viram aquela luta que você fez contra o... Eles estavam me assistindo Aí eles falaram Nossa, uma boa ideia Nossa, o ataque do Ambron é frente de ataque É Então só precisa acertar, na verdade, os ataques Por favor, acerta Por favor, acerta Não Ai, ai, ai Acerta Joana Max poxa Esse Ambron é um desgraçado É, a única coisa que ele tem pra fazer é frente de ataque agora Vou te confundir de novo É Vou acabar com meus PP, né? Mas tudo bem Se acabar com o PP, você vai ter que trocar Sim Vai, Joana Inclusive a gente Inclusive a gente usou isso contra o... Oh oh Só que ao contrário dela Ao contrário da gente Quer dizer, ele acertava todos os Fire Blast na gente Mesmo usando o 6 Sand Attack na cara dele Ai, ai… Ai, 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 ae Eita só falta mais quatro pokémons eu acho que vem o cachorro ai 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 o cachorro o cachorro ah claro claro que ele aprende agora é isso claro que ele aprende só agora é isso na hora mais útil ele aprende né eu tenho uma pro primeiro ufa 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 bota ai o mvp mvp que vai deixa eu só fazer uma coisa antes eita o melhor pokémon dela morku acho que não acho que é isso deixa eu recuperar os negocinho dele esses frente ataque paralisou ai droga esqueci disso pequeno detalhe ele ta sem descarga os cocôs vai ficar tudo acumulado eaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae É do demônico Nossa, foi forte Ele tem chifre Eita, ele vai comer seu item Ele vai comer o... What the hell esse Murko desgraçado Ele tem aquele item que deixa com mais sorte Tem nada Será que ele tem bad luck? Não, aquela habilidade que aumenta as chances de dar crítico Talvez seja isso Ai, ai, ai Falando nele Falando no diabo Capeta, tem que ser alguém mais rápido Que ele Porque ele é bem rapidinho Vai queimar todo mundo Eu já desistiria Eita, é o melhor Pokémon dela É, pois é 47 Cachorrinho do capeta Quase me queimou Toma Morreu Se você curar o saco peludo Morceguinho Acho que ele consegue resistir uma vez pra... Não, ele tem fraqueza Não, mas acho que ele resiste a um Flamengo Terror E ele consegue o seu... Droga É a única coisa que eu tenho pra fazer Ah não, não sei se ele tem algum ataque de... Ululululu Terrestre Ele tem, mas ele é bem mais largo que o Rondo Ele vai matar antes É claro que ele não se baixa Olha, ele solta o foguinho pela caveirinha no pescoço dele O pior é que depois que você matar ele fica super fácil Quer dizer, tem um amiguinho aí meio... Meio assustador, mas... Tudo bem Quem? Gengar Gengar Gengiskan Gengiskan Mas ele não tem golpe bom então Eu vou colocar o Brotossaur só pra ser como sacrifício Só pra morrer no lugar Só porque você quer gastar um revive a mais Gengiskan Eu vou primeiro recuperar o... A Joana Lalalala Bateu Aeee Mais um turno Preciso reviver mais pessoinhas Pronto Langual La 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 la49 Ai 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 Uuuu.... Uuuu... E agora Josué? Joana Nossa, a Joana vai levar um pau agora Você anda com o item que vai ficar mais rápido Mas mesmo assim, eu acho que ela não deve chegar Ele tá no 47, mano, ele tá 12 níveis acima da gente Ai Por favor, Joana, sobrevive Sobrevive Você é a esperança, vai Não, Joana E a esperança acabou Vai Palu, Lulu Só porque eu tô com vida fraca, só desgraçado É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Ai, doeu pouco É campeão É não campeão, eu não vou ser campeão Não tem o que você pode fazer Nada? Não Vai, saco peludo Você vai perder agora que ela é a última mesmo Sobrevive Ela é a última e você vai perder Ah, não é bem a última Não Tchau, Togi Eu desmaiei Toma os pokémon, eu desgraçado O que é agora, pessoal? Ficou feio, hein? O que é agora, gente? É amigo Ah, mamãe Seu unidade, você não consegue nem vencer da liga, sou incompetente Só pra eu disfarçar meu... ou estar desapontado com você, eu vou comprar mais coisas E agora? E agora? E agora, Josival? O que a gente faz? Eu acho que é um mistério, fica pro próximo episódio Bom Bom É, bom É, pessoal Então a gente decide o que a gente faz No próximo episódio a gente vai ver o que acontece com nós Falou Seus feios E bonitos Até E joguinhos Tchau